Fala, galera! Estou muito bem no canal. Hoje é um vídeo extra, né? De acordo com a votação do Instagram, que foi pra lançar esse vídeo hoje. O vídeo é sobre green card, mais especificamente o meu. Se você não sabe, eu vim com o J1, com a mão pele, depois apliquei pro green card através do casamento. E eu queria explicar porque eu acho que tem muito mito, muito... Enfim, muitas desinformações sobre o processo. Se você viu meu post no Instagram, você viu que eu recebi o green card permanente, direto. Então, eu queria explicar também o porquê. E, enfim, fala sobre o green card, cidadania, etc. E no final do vídeo, eu vou responder as perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, me segue lá, porque vira e mexe eu respondo as perguntas do pessoal. Então, é muito legal. Eu acho que vai ser bem informativo pra todo mundo. Enfim, vamos porque eu acho que esse vídeo vai ser longo, porque meu processo foi longo. Então, o vídeo não tem como ser diferente. Quero deixar claro que eu não sou advogada de imigração. Se você tem dúvidas de como você pode aplicar pro green card, o que você se encaixa, blá, 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 conversa com advogado de imigração. Aqui, eu tô só contando a minha experiência e desmistificando mitos. Eu acho que um grande mito, e acho que já dá pra começar falando dele, é que... Ai, você que usou com o americano? No dia seguinte, chegou o green card na sua porta? Gente, não é assim que funciona. Eu acho que um grande aprendizado pra todo mundo que entra no processo do green card, eu acho que de qualquer tipo de petição, né? De casamento, trabalho, enfim. Mas eu sou da experiência com o do casamento. O grande aprendizado que a gente tem nesse processo é que paciência é uma virtude, inclusive, que eu não tenho. E por quê? Porque esse processo, gente, demora, tá? Pelo menos o green card pelo casamento, ele demora. Alguns raros estados, eu tive uma amiga minha que ela recebeu o green card em três meses, porque ela tava num estado pequeno, que até onde eu sei é considerado meio que rural. Mas, no geral, o green card demora, né? A entrevista pro green card demora pelo menos em torno de um ano, né? Give and take, né? Tipo, pra um pouco pra mais, um pouco pra menos. Só que eu dei a sorte de morar num dos estados que mais demora. Então, assim, eu moro em Washington, não onde fica a Casa Branca, Washington State, né? O estado de Washington. E Seattle, ela é a segunda cidade que mais demora. Perdendo pro Brooklyn. Então, assim, Seattle e Nova York, pelo que eu pesquisei, são os estados onde mais demora o processo do green card. Por quê? Não sei. Acredito que seja por volume, né? Por quantidade de pessoas que aplica. Enfim, porque acho que a Califórnia é o terceiro. E são três estados com muita... muito imigrante. São três estados grandes, né? São centros, grandes centros. Então, mais pessoas, mais imigrantes. Acredito eu. Meu machismo. E eu ainda tive um fator, né? Todos nós tivemos, mas no meu caso afetou o meu processo, que foi esta pandemia, né? Que está acontecendo e que fechou os escritórios por muito tempo. E também, por causa de, ah, distanciamento social, não sei o quê, eles também reduziram o número de pessoas que eles viram, que eles veem, né? Por dia. Então, junto a isso tudo, demorou pra caralho. Quando eu comecei o processo, o tempo médio que dizia que demorava a ter entrevista, né? Eles eram até... Acho que era de 10 meses a 18 meses. Alguma coisa nessa vibe. Tipo, em torno de um ano e meio. Hoje, eu vi, quando foi semana passada que eu olhei no site, foi semana passada, diz que é entre 14 meses e 31 meses e meio o processo. Durante a pandemia, quando eu conferi uma vez, chegou até 35 meses. Isso no meu estado, tá, gente? No meu office. Então, assim, é um processo que demora. E o meu demorou 2 anos e 2 meses, tá? Então, vamos ao processo em si, como que foi desde o início e tal, tal, tal. Ah, eu não vou mencionar número ou nome de formulário, porque essas coisas mudam. Desde que eu apliquei, eu apliquei em 2019, janeiro de 2019. Já tem dois formulários a mais, já mudou algumas coisas. Então, como esse vídeo vai ficar aqui no YouTube, eu acho meio que desnecessário e meio que inútil eu mencionar quais formulários foram, porque, né, as coisas mudam. Então, sempre verifique no site da imigração quais formulários eles estão exigindo, pegue o novo, atualizado e tal. Mas eu tive que preencher oito formulários, anexar a renca de, tipo, documento, prova de relacionamento, conta conjunta, conta de alugue, enfim, tudo que eles pedem pra poder enviar no processo. Eu casei em dezembro de 2018 e eu enviei o processo, é, tipo, até juntar tudo a papelada, blá, blá, blá. Eu enviei o processo no final de janeiro de 2019. Quando você aplica, pelo menos no meu caso, eles têm uma sessão de biometrics, né, que você vai lá, coloca seu dedinho pra seu digital, tira sua fotinho e tal. Bem, acho que bem estilo passaporte, né, meio estilo visto. E isso aconteceu em março, no iníciozinho de março, então, assim, um pouco mais de um mês depois que eu enviei a minha papelada. E aí, beleza, isso foi início de março. Em julho, início de julho, é o aplicativo que a gente usa pra receber notificações do processo, né, que, inclusive, não é oficial. Eu usava o Case Tracker. Então, se você tá no processo, vai no site da imigração e faz um login lá, faz uma conta e tal, pra eles atualizarem oficialmente por e-mail e tal, mas eles sempre mandam carta também. Mas, enfim, em julho, o aplicativo atualizou pra caso pronto pra marcar a entrevista. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eles viram, ah, a papelada tá toda em ordem, não fizemos mais nada de nenhuma informação, tá na fila de espera pra guardar entrevista. Isso foi em julho de 2019. Um ano e meio atrás. Uma coisa que acontece quando você aplica pro Green Card, assim, se pode acontecer, se você escolher aplicar também. Eu também apliquei pra permissão de trabalho e pra permissão de viagem. E isso, geralmente, demora em torno de sete meses. Pelo menos, na minha época, demora em torno de sete meses. Então, eu recebi o combo, né, que a gente chama, que é um cartãozinho que serve de permissão de trabalho e de viagem. Então, eu já podia trabalhar, já podia viajar, o que já é, né, um grande alívio, porque você meio que segue a vida normal. E aí, o que aconteceu depois disso? Nada. Nada aconteceu depois de agosto. Até março, que aconteceu essa desgraça mundial que a gente tava vivendo em 2020, continuamos vivendo em 2021. Se Deus quiser, se resolve esse ano. E aí, tudo fechou. Tudo fechou. Entrevista parou. Parou tudo. Porque pandemia. Então, acabou que ano passado eu tive que renovar minha permissão de viagem e minha permissão de trabalho, porque, né, não tinha rolado aí no Bicard, eu precisava continuar com essas permissões valendo. E eu recebi elas atualizadas ali em todo de julho, agosto de 2020. Sim, gente, em 2020, nada aconteceu no meu processo. Até que, finalmente, dia 5 de janeiro desse ano, marcaram minha entrevista. E minha entrevista foi agora, início de fevereiro. Então, assim, se você tá aí contabilizando, demora pra caralho. A minha entrevista foi marcada pra mais de dois anos depois que eu enviei o meu processo. Foi porque tinha uma coisa errada no meu caso? Não. Bom, foi realmente a adição de o Estado já demora muito com a pandemia. Porque, geralmente, as minhas amigas, elas tiveram entrevista em um ano e três meses, que é o normal aqui pro Estado. Então, o meu foi algo fora da curva, mas eu acredito que essa fora da curva vá continuar acontecendo, até eles poderem voltar ao ritmo normal, né? E também ano passado teve treta com coisa de política, que diminuíram verba, enfim, tretas, né? Inclusive, isso foi um fator super estressante durante o meu processo, porque 2019, 2020, principalmente, toda semana o Trump emendava a lei de imigração, mudava uma coisa, mudava não sei o que lá. Cara, sério, eu tava vendo a hora que ele ia simplesmente cancelar, brincar de pro casamento. Acho que se ele só não fez, eu acho que não pode. Mas, enfim, isso é o meu dos meus achismos aqui. Sabe, você tá num processo que é estressante, porque, assim, enquanto você tá esperando, se você tava, sei lá, como estudante, ou eu que tava com uma au pair, e você aplica pro green card pelo casamento, você não tá ilegal, porque você tá esperando o processo, você tá ajustando status. Só que você tá meio que num limbo, tá ligado? Então, assim, nada é muito certo. Eu não tinha a garantia de que, sabe, o documento de, não, você realmente é uma residente agora. Principalmente com o ex-presidente, adicionando regra e torcendo a lei imigratória tipo, a cada semana, literalmente, cara. Teve uma época que era toda semana uma ordem executiva diferente. Então, assim, é estressante. E eu também tinha ainda um outro fator que eu não queria sair do país. Eu tinha permissão de viagem, mas eu não queria viajar com uma permissão de viagem, sabe? Eu ficava meio insegura. Eu também não queria me mudar, porque eu não queria ter que mudar o meu endereço no processo e arriscar, às vezes, me mandarem uma correspondência pra cá. E aí, esse apartamento já tava, tipo, me estressando, por diversos fatores. Então, assim, tua vida fica um pouco, não empacada, mas, tipo, on hold, saca? Tipo, no aguardo. Enfim. Mas aí, finalmente, minha entrevista aconteceu agora em fevereiro, né? Então, minha entrevista é normal. Eles seguem um padrão, não sei, assim, conversando com as amigas, parece que é meio que parecido. Eles perguntam sobre você, sobre como você veio, por que você veio, por que vocês casaram, quando vocês casaram, como foi pedido, onde vocês moram, o nome de pai, sabe? Essas coisas mesmo pra saber a tua história de relacionamento, pedem documentação, né? Pra provar que vocês moram no jogo, que vocês dividem uma vida, né? Que vocês dividem... É uma vida financeira, uma vida... Uma vida. Então, você só tem que mostrar pra eles essas coisas, pra eles terem certeza de que é um relacionamento verdadeiro. Então, foi uma entrevista super tranquila, eu levei uma pá de documento. Cara, eu cheguei na entrevista com uma sacola que tinha quatro envelopes dessa grossura, mais o meu que eu ia entregar, mais a pasta de original. Cara, eu levei papelada pra cacete. Ele não ficou com casa nada. E daí, ele aprovou o meu green card de 10 anos. Se você não sabe, quando você casa aqui e você tem entrevista do green card, você recebe o green card provisório e aí, dois anos depois, você recebe o green card por casamento. Por que que esses dois anos? Eles querem ver que realmente você não casou só pra pegar o documento. Só que o que que aconteceu? A minha entrevista foi mais de dois anos depois do dia que eu casei. Então, eu já recebi o de 10 anos, o permanente direto, o que é ótimo porque é menos um processo que eu tenho que fazer e menos uma renovação, menos um custo, né? Porque você paga, cada processo você paga. Então, já economiza a grana. E quanto que foi, né? Eu, cara, vou ser sincera que eu não lembro. Tem muito tempo, mas que eu me lembro, eu acho que o total foi uns 1.600, 1.700 dólares. Eu não sei, tava ano passado, né? Mudanças na imigração, tava um papo de que ia aumentar. Eu acho que o Biden cancelou isso, então acho que vai manter aí esse preço, mas eu acho que juntando todos os formados que tem de trabalho e tal, eu acho que foi aí em torno de 1.700, 1.600. Que eu me lembro é por aí. Mas cópia, até até não fiz com o advogado, fiz sozinha, né? Juntando a papelada aqui, lendo o PDF de instrução que a própria imigração dá pra cada formulário. Mas se você for contratar advogado, daí vai aí mais uns 3 pau em dólar e por aí vai. Porque, né? É a hora da pessoa, enfim, honorários. Não sei, não sei como eles cobram. E esse foi o meu processo do GameCard, dois anos e dois meses de processo quase. Mas agora, oficialmente, esse país é minha residência, permanentemente e agora a gente relaxa. E agora eu vou responder as perguntas de vocês, se eu já não respondi, né? Contando a minha história. Que vocês mandaram lá no Instagram. Quanto foi? Já respondi, foi ainda anos de uns 1.700. Eu acho que o valor total do cheque era 1.760. Era alguma coisa nessa vibe. Porque um é 1.100 e pouquinho, daí a pensão de trabalho é uns 500 e pouco. Daí, se você vai somando, separa 2.000. Se separa 2.000 vai te sobrar um trocado. Quanto tempo até o GameCard chegar? Meu processo gigante. Mas depois da entrevista, demorou uma semana. Em uma semana, o cartão estava na minha caixinha de correio. Quanto tempo de GameCard para tirar a cidadania? Cara, isso é uma pergunta muito interessante. Porque a meu pai perguntou se eu já era cidadã. E tipo, não, gente. Cidadania e GameCard são coisas diferentes. O GameCard é um termo popular, né? Porque o cartão era verdinho e tal. Mas ainda é meio verde, mas tem as cores ali da bandeira. Enfim. Mas é um cartão de residência permanente, tá? Então, quando você tem o GameCard você é residente permanente. E aí, o GameCard permanente ele dura 10 anos. Só que, se for por casamento o seu processo e o seu casamento estiver dando certo, depois de 3 anos de GameCard, não de casamento, de GameCard você pode aplicar para a cidadania. Se for por outras coisas, acho que é um trabalho e tal, eu acho que são 5 anos ou se você se divorciar, são 5 anos, alguma coisa desse tipo. Mas GameCard e cidadania não são a mesma coisa. Eu não sou cidadã americana, eu sou residente permanente. Continua usando o seu Social Security Number da época de AuPair? O Social Security Number, para quem não sabe, é como se fosse o CPF daqui, tá? Sim, o Social Security Number ele é seu para sempre. Tipo, se você ver como a AuPair que saiu e no futuro, sei lá, alguém vai te patrocinar um visto de trabalho, um encargo de trabalho, enfim, o Social Security Number vai ser o mesmo. O seu número não vai mudar. Qual o processo mais fácil de tentar a imigração? Não sei. Eu não sou advogada de imigração, gente. Desculpa. Eu só conheço os processos que todo mundo conhece. Ou o processo por casamento, ou o processo com sponsor, ou o processo por aquele, habilidades especiais, tipo o EB2NW. Eu só conheço esse, gente. Realmente, imigração não é o meu forte. Imigrantes conseguem emprego fácil nos Estados Unidos? Se você tem permissão de trabalho, você aplica normalmente, né? E aí, o fácil vai depender de quem você é, do seu currículo, da empresa que você está aplicando. retail, que é loja, restaurante, essas coisas, costumam contratar bem fácil. Daí, algo mais especializado, né? Daí, depende. Acho que é dificuldade parecida com o do Brasil, questão de qualificação e tal. Mas o nível de desemprego aqui, quando não está nessa pandemia à luta, é baixo, não é alto, não. Quanto tempo depois que você casou, você aplicou para o Green Card? Um mês. Eu casei dia 28 de dezembro e dia 26 de janeiro, seguinte, já estava enviando os documentos. As comprovações de que você realmente é casada foi muito difícil transparecer no quesito de se teve questionamento do entrevistador. Cara, não, você tem que falar a sua vida e de acordo com o que ele perguntar também, né? Para a gente, ele focou mais na nossa história, como que a gente se conheceu, como que começou a falar de casamento, quando começou a namorar, enfim, como a gente tinha se conhecido na internet, quando que a gente se viu pessoalmente. Eu sei que algumas meninas são perguntadas algumas coisas mais de dia a dia, né? Tipo, ah, o que vocês fizeram ontem? Ou, que lado da cama que vocês dormem? Alguns entrevistadores podem ser um pouco mais detalhistas, mas é você falar a verdade do seu relacionamento, sabe? É falar o que que vocês vivem. É, é, realmente só comprovar o seu relacionamento. Qual a valor de comprovação que o cônjuge tem que comprovar? Sim, isso é muito importante, gente. Quando você casa, a pessoa, ela tem, o seu marido, no caso, né? Ele tem que comprovar que ele pode te bancar até a sua permissão de trabalho chegar, sabe? Eu não lembro o valor, eu lembro que eu vi o valor, ah, ele faz mais, aí eu já não, não muito absorvi o valor, mas eu acho que era entre 24 e 28 mil o ano. E aí, no caso, você tem que comprovar no ano passado, né? Porque taxes, né? É o imposto, Então, enfim. Então, eu acho que era por aí, 24, 28 mil, mas de novo, essas coisas mudam, tá, gente? Então, sempre se atualizem, olhem no site da imigração para ver se mudou alguma coisa e tal. Mas é isso, esse foi o meu processo do Green Card, a minha saga do Green Card, mas agora posso relaxar, finalmente, agora a gente pode se mudar, ah, estou muito empolgada. Se ficou alguma dúvida, me manda lá no Instagram, eu sempre respondo lá, respondo mais rápido do que aqui nos comentários, então, recomendo que você me siga lá e manda sua mensagem ou espera meus stories que eu viro e mexo e abro caixinha. E se inscreve aqui no canal porque toda semana tem vídeo e é isso, gente, um beijo e até a próxima.